A geladeira boiando na água e o colchão em cima Muita água gente A geladeira perdeu tudo Pega o papacete aqui Calma aí, tu nem chegou aqui Vamos pegar o capacete aonde Não dá aí Ó, quase que o capacete cai Não dá aí Não dá aí Não dá aí Obrigado.